Bacá, filmadora ali, ó. Bora, filmadora. Désima lembrança do jacaré rindo. Pega o Bacá, Bacá, pescado. Bora, põe esse lá no rio. Vai. Ó lá, ó lá. Agora já tá bom de dar, né? Olha, vou dar o peixe, hein? Vai dar o peixe. Vamos dar o peixe. Ok? One, two, three. Vai. Vai. Já, pega o peixe agora. Bebe o peixe. Em cima. Um, dois, três. Vai. Já. 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 Pronto. Olha, agora esse homem já...